O sinésio, rigor, é o tal, não tem espaço, nem distância, nem tempo, não tem divisões, então tudo que está nesse universo, tudinho, ele está a um comigo, não tem separação. Não, se eu me fizer isso, eu me arrepia, vai, se eu for. Então, a verdade é essa daí, nós ficamos no silêncio total, meditação e amados, o que é esse podo? É Deus. Então, onde Deus está presente, está no podinho, presente, onde é presença, está o suprimento dele ali, porque é Deus mesmo se auto-suprindo, onde eu estou. Bom, quando eu abro os olhos, o que vai acontecer, o mundo visível vai se movimentar. Não interessa se julgar por quê, aí que ela fala a pergunta dela. Não tem porquê. Não tem porquê, porque se eu estou conscientizando que a minha consciência é Deus, se auto-suprindo com tudo que eu preciso, tudinho, não falta nada. Entendeu? Desde um carro até um alfinete, eu precisava. Eu tenho, não no mundo, mas consciência. Estou consciente disso. Se eu perceber que me enxergar algo, o que eu faço? Vou conscientizar de novo na meditação, que nada lhe é dado, nada lhe é tirado. Quem que pode tirar a minha consciência de vida? Quem que pode roubar isso? Agora, quando eu grudo na aparência, eu fico somando coisas, eu tenho isso, me tiraram aquilo. Entendeu? Aí é aquela questão do prejuízo, o outro foi culpado, me deram o aumento merecido. Entendeu? Agora, quando eu sei que o suprimento é a minha consciência, eu vou saber que aquilo que eu preciso, hoje eu tenho. E essa questão do que precisa, porque a gente acha que a gente poderia receber mais, a gente acredita que precisa é o saldo de mim, você vai ter o carro. Exatamente, exatamente, exatamente isso aí. É necessário. É necessário. Preciso do carro. Analise o tamanho do universo, o tempo que nós estamos pelando nesse universo ali. Então, vamos falar que temos a parede desse tempo, em quanto tempo nós estamos nesse universo? Porque ninguém entrou nesse universo e nem saiu. Nós estamos nele. Percebe isso? Alguém aí leu aí que entrava no universo? Lembra? É? Bate na porta lá, estou entrando no universo. É? Não, eu estou entrando. Aí, olha. Não posso entrar? Nós estamos nesse universo. O presente, nós estamos no universo. Nós nunca entramos nesse universo. Nós estamos nesse universo e nós estamos sendo esse universo. Se nós saímos, acabou o universo. Nós somos integrantes, nós somos imprescindíveis. Qual o nosso valor? Nós somos imprescindíveis. Para Deus. Entendeu? Porque nós somos a unipresença no ponto de distância. Se tirar um, desaparece o universo. Nós garantimos a harmonia que é outro. A nossa presença. Por isso que eu falo sempre para não seguir essas crianças coletivas. São pensamentos só. Isso é certo, isso é errado. Certo, isso é errado. É um jogo de pensamentos. Entendeu? Quando existe o quê? A consciência real, a verdadeira nossa, que sabe o que precisa, já se proveu, né? Olha o livro aí. É estela, né? 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 Já deu o resultado do primeiro. Pronto, entendeu? 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 Até a instruir ferido. Então, nada vai nos soltar. Quem está acompanhando isso daqui há muitos anos, com a gente, deve ter voltado o seguinte. Que quanto mais a pessoa medita, menos ela tem preocupação em saber se está faltando isso e fazer a falta naquilo. Porque a coisa se dança sozinha. Por exemplo, eles estão falando em crise, em climas, né? A gente tem crise, né? Entendeu? Isso já só não segura na minha cabeça. Sabe? O que isso segura na minha cabeça? Que a unipresença está funcionando. Se eu produzo óculos, tem alguém que vai comprar aquele óculos. É evidente. Porque existe uma atividade inteligente, né? Quem tiver filma, pode usar isso. Qualquer tipo de ramo no negócio. Aquilo que eu tenho um impulso para produzir, o mesmo impulso que me produz aquela vontade de fazer aquilo, produz a necessidade daquilo. É um autosuprimido em ação. Percebe? É tudo assim. É, exatamente. O universo funciona sozinho, essa é a verdade. O universo sempre funciona sozinho. Ninguém meditou. Já sempre falei isso, ninguém meditou para o sol brigar. Está tudo funcionando aí. Então, o Alfa vai repetir. Use o Play Sempre, vai lá a pena. Não sei o que você viu. Bom, nós temos que pegar o salão logo aí. Vamos fazer uma mistura sozinha. Tem ou tem? Vamos partir só do seguinte prazo. Eu sou consciência iluminada, tá? Ou os mais humildes em teatro, né? Que falam assim, que a alma em presença, se for verdadeira, que a alma em presença é onde eu estou, é Deus, né? Deixa eu revelar espontâneos. Como se deixasse tudo a mente aberta e se revelar, tá? Essa possibilidade é só cortar, né? Eu tenho que fazer sozinho, Ricardo. Só, também. Não estou só. Primeiro que nós fizemos aqui, bom, tá? Primeiro. Bom, agora. Bom, agora. Bom, agora. Obrigado. Primeiro, tá? Treinar a visão correta. Então, não precisa se preocupar em fazer todos ao mesmo tempo, todos os exercícios, né? Pega um, enquanto não sentir dentro de si que houve um uma percepção disso tá? Uma coisa, um momento interno de consciência, né? Segundo, a gente vai fazer aquilo que... Vou colocar outra vez, né? Você pode fazer em casa. É a continuação desse daqui. É a mesma coisa. Iniciar o óleo 1. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. ... ... Seria a complementação do primeiro, tá? Isso, já reconheceu internamente Que não é como aparenta ser Segunda vez Que Esse mundo aparente, isso que aparenta ser mundo Não tem mente Ou base de sustentação Ou existência Então isso aqui Além de não ser como aparenta ser Isso, essa imagem como ela é vista Ela não tem base nenhuma de Não tem nenhuma mente que sustente isso como existente Isso é uma Porque só ler Esse sobre a verdade, não leva a nada Tem que trabalhar internamente Para quando aparecer uma coisa desagradável No visível, isso já vai automático Interno Já não é o que a parede está sendo Não tem que mexer mais nela disso É um treinamento contínuo Deu para entender o que faz? Base de sustentação Ou existência Não tem mente De sustentação Base de sustentação Nem existência Nem existência Então aparentemente falando Essa é a primeira vez que a gente se vê esse ano É um treino de contos E Eu acho que tem um treino de testes Para as férias Então a gente volta a cinco Entendendo mais ao seguinte Aí o ano que vem Vamos estar fazendo Fazer esse tipo de seminário Para deixar a brasa viva Para brilhar Se você trazer o churrasco à brasa Tem que ser a brasa Para quem mata Tem que ser a brasa Então é um treino de testes Tem que ser a brasa 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 Tem que ser a brasa